A Tara estava a escalar uma montanha. Ela começou a escalar a uma altitude de 1.200 metros e subiu a um ritmo constante. Após 4 horas, ela atingiu uma altitude de 1.700 metros, seja Y na altitude em metros da Tara após X horas. E depois dizem-nos para completar a equação que representa a altitude em função do número de horas. Isto é um exercício retirado da plataforma Khan Academy e se fosse aí vocês podiam escrever aqui o resultado e depois verificar se estava correto. Mas vamos fazer isto à mão. Muito bem, como sempre tentem fazer isto sozinhos para depois vermos se vamos ter exatamente o mesmo resultado. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, eles dizem-nos que ela começa a uma altitude de 1.200 metros e depois sobe a um ritmo constante. Então, vamos tentar perceber a que ritmo é que ela está a subir. Eles dizem-nos que após 4 horas, ela atingiu 1.700 metros. Portanto, ela começa a 1.200 metros e depois, passadas 4 horas, ela já está a 1.700 metros. Então, vamos tentar, a partir destes dados, determinar o ritmo a que ela está a subir. Reparem, vamos fazer a diferença entre o valor a que ela começou e o valor a que ela chegou passadas 4 horas. Então, vamos ter 1.700 metros menos 1.200 metros. E vamos dividir isto pelo número de horas que passaram. Passaram 4 horas. Então, agora reparem, se ela subiu a 1.700 metros e começou a 1.200, quer dizer que ela subiu, na prática, ela subiu 500 metros. Então, isto dá 500. Isto tudo vai dar 500. Portanto, o que está aqui, na verdade, pode ser substituído por 500 metros. E, portanto, vamos ficar com 500 metros a dividir por 4 horas, o que dá 125 metros por hora. Ou seja, ela sobe 125 metros em cada hora. Este é o ritmo a que ela está a subir. Então, agora vamos tentar utilizar aqui este valor para calcular o quanto é que ela subiu, qual é que é a altitude dela após x horas. Então, y vai ser a altitude. A altitude começa em 1.200. Ela começa por estar a 1.200 metros. E depois vai somando, dependendo do número de horas que já passaram e quanto é que ela sobe por cada x horas. Bem, se passar 1 hora, subiu 125 metros. Se passar em 2 horas, ela subiu 250 metros. Ela vai subir 125 vezes o x. Dependendo do número de horas, esta parte aqui, esta parcela aqui, vai-lhe dar o quanto é que ela subiu após essas x horas. Então, esta igualdade, esta equação, vai-nos relacionar à altitude com o número de horas que passaram depois dela ter começado a subir, depois do momento em que ela estava a 1.200 metros. Esta igualdade dá-nos essa relação. Outra forma de fazer isto era pensar em que, à partida, esta relação tinha de ser dada por uma função afim. Então, vocês podem, à partida, supor que y tem de ser igual a uma certa constante vezes x mais b. Graficamente, isto aqui representa uma reta. E este b aqui, no fundo, é o quanto o y vale quando o x for igual a zero. Mas quando o x for igual a zero, quando não passaram nenhumas horas, quando passou zero horas, ela estava a 1.200 metros. Então, o valor aqui de b tem de ser 1.200. E depois este m. Este m é o ritmo a que ela está a subir. É 125, neste caso, 125. E, no fundo, chegamos exatamente à mesma equação, ainda que estes dois termos aqui estejam trocados. Então, podemos dizer que y é igual a 1.200 mais 125 vezes x. Ou, então, também podemos dizer que é 125 vezes x mais 1.200. Tanto faz. E, no fundo, chegamos lá.